As informações sobre o covid-dezenove na cidade de Bueno Brandão com o nosso correspondente Vitor Cerezone. Após um período com os comércios de serviços considerados não essenciais fechados devido a pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Bueno Brandão flexibilizou a abertura com restrições na última terça-feira, dia catorze. As atividades ligadas ao turismo, como os meios de hospedagem e os atrativos turísticos naturais ou não, estão com suas atividades suspensas por tempo indeterminado, com o intuito de se evitar aglomerações. O decreto completo sobre a flexibilização do comércio com as devidas restrições está disponível no site www.buenobrandão.mg.gov.br. De acordo com a diretora do Departamento Municipal de Saúde, Jéssica Ricciati, o município de Bueno Brandão possui dois casos descartados por exames laboratoriais, 21 casos de síndrome gripal que estão sendo monitorados e nenhum caso confirmado. Colaborador Vitor Cerezone de Bueno Brandão para o jornalismo da Rádio de Força.